Fica bem, né? Jesus, o que é isso, seu Igor? Já foi no tiroteio, no TikTok. Reixa que o Igor vai forçar pra dar uma descolada na amarela. É, foi mais um. O Igor não vai, é um tarado. Olha agora o que foi pra deter essa bola, cara. Isso é um animal! Isso é um tarado! É um cavalo! Ixi, Maria. Passou daquele jeito com o Igor, hein? Lembrando que se acabar essa série aí, já acaba o jogo. Uma ênfase, né? Porque é bacana mesmo. Essas bolinhas de massa, o negócio ele faz, apesar da bola ser do mesmo tamanho. Eu ia perguntar se eu podia, né? Acabei não fazendo. O que diz o manual aí, mas eu acho que ele vai tentar dar uma forçada com o efeito. Podia sim. Por favor, mexendo nesse dois. Já deu um totózinho no dois. Sim, sim, claro que pode. Sem problema nenhum. Deixa na hora de dar intervalo, por falar alguma coisa, você pode... Pode sim. Não, Michael, não é assim. Começou com dois erros bons aí. O pessoal tá tentando jogar... Deve me afastar pra não atrapalhar o jogador. O pessoal tá tentando jogar no toque aqui. E mesinha já é mais na cacetada, né? Os dois jogaram no toque e os dois acabaram falhando em bola aí. É, 1x0 o Igor Figueiredo. Perdeu uma chance de ouro o Michael aí. Será que vai acontecer que nem aconteceu no jogo de... De regra brasileira. Regra brasileira o Michael pegou daquele jeito. Não deu conta. Eu achei que eu já ia perder pro Igor aí no... Na primeira bola. 1x0 o Igor. Aqui eu vou tentando lembrar vocês. Aqui eu não trouxe placar. Não tem placar anotando lá. Então eu vou... É que às vezes eu esqueço. Não fica velho, não. Jesus, o que é isso, seu Igor? Já foi no tiroteio, no TikTok. Agora vamos... Vamos se divertir um pouco. Vamos fazer a... A narrecha aqui, o Igor. Acho que vai forçar pra dar uma descolada... Quem faz sete? Já vai forçar pra dar uma descolada na amarela. É categoria quem tem. Isso não se escolhe, né? É. Foi mais um... Mais um corpo estendido. São 2x0 o Igor Figueiredo. Um direito a discolation e companhia limitada. É, galera. Eu tô tão acostumado a transmitir no canal do YouTube. Eu ia pedir pro seu like aqui, mas... Eu não sei se aqui nessa transmissão dá pra deixar o like. Mas essa... Essa trancada sua aí foi bonita, hein? Essa trancada do Igor aí foi... 2x0 o seu Igor Figueiredo. Opa! Vamos voltar com a arena pra botar pra torar o negócio aí. Vamos lá. Temos que... Como é que fala? Temos que popularizar esse pool internacional aqui, galera. Nem que a gente aprenda a regra pra jogar nas mesinhas. Que o pool internacional dá pra gente jogar nas mesinhas tranquilo. Essa bola o Igor jogou defesa. Ele não jogou matando, não. Se ele joga matando essa bola, ele vai forçar pra tentar preparar a azul. E o Igor é um... O Igor não. O Michael é um tarado. Olha a bola que foi pra dentro. Essa bola cai, gente. Essa bola cai. Isso. Olha que preparação do Michael. Isso é um animal. Isso é um tarado. É um cavalo. Essa daí eu achei que tinha defendido. O Igor também achou que tinha defendido. 2x1. Rapaz, duas trancadas espetaculares aqui. Agora o jogo de bolinho ficou mais agressivo, hein? E aí? O Igor já vai nessa azul. Quem tá acostumado... Quem tá acostumado a jogar bolinho, gente? Vai nessas bolas. Quem tá... Vamos ver. O mesão. Isso é mataria pura. Aqui vai ser uma troca de artilharia que dá até medo. Aqui vai ser canhão contra a AK-47. Isso é um... Isso é um cavalo grávido. Né? Ou é égua? É unicórnio que fica grávida? É, porque a égua quando tá grávida, quando tem os filhotes, ninguém chega perto, né? Agora vamos ver, a mesa aceita bem. Não se pode abrir, que os dois já tão indo pra dentro. Mataria pura. Deixou esse aiz pro meio. Deixou aiz pro meio, só que o três tá colado, né? Essa é a partida que ficou um pouquinho mais enroscadinha. Dois a um pro Igor Figueiredo, galera. Esse tipo... Deixa eu dar um pulo por aqui, fica perto do... Meu Deus do céu. Aqui a artilharia tá bonita, hein? Aqui é... É, tiro pra tudo quanto é nada, hein, Girote? O negócio tá... Será que vai pra dentro nessa bola três aí? Ele vai pra dentro. Sabia. É, a bola é um ângulo que o jogador de mesão não tá acostumado. Agora vamos ver se o... Ver se o Michael vai pra dentro. O Michael não acostuma a ir defendendo. Não. É, no toque aqui nessa mesa já deu pra perceber que... Ela até aceita, mas precisa pegar muito bem. Vai ter que ser no tiro mesmo, na paulada. A bola tem que entrar em uma velocidade. Vamos pra troca de defesa. Essa bola pro fundo que o Igor podia ter ido aí é uma bola de risco. O Michael tenta deixar no ângulo ruim. Aqui pra... Pra não dar muita subida da branca pro Igor. O Igor pode jogar chegando ali. E galera, com a branca do mesmo tamanho, do mesmo peso, não dá pro jogador pra matar aquelas bolas que o Michael mata. Na... Ó, se ele falar alguma coisa, se ele me avisa aí, tá aqui. Se eu... Aquelas bolas que o Michael mata, com aquela... Com aquela força quase colada ali. Com essa branca aqui, que é do mesmo peso, fica mais difícil. Aí, 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 aí. Foi um giro de meio. Isso daí foi um famoso girocago de meio. Isso é conhecido mundialmente como girocago. É, o cara... É, o cara... Ele jogou defesa. A branca parou no meio da mesa e... É... Girocago. É. E a bola, acho que... Essa bola... Essa bola 11 aí, eu acho que... Eu acho que deu... Deu telefone ali. O Igor já tá indo pra executar. Vamos ver se ele consegue essa preparação ali. Se o 2 passar pro fundo... Eu acho que o 2... Não passou 2 a 2, né? Michael recorreu às Mães de Santo, tudo certinho, que tá lá na Bahia, nessa daqui. Receberam o pique lá, né? Fez o pique certinho pra Mãe de Santo. Tá tudo em dia. Tá tudo certinho. Foi aqui no Moranguinho. Acho que é a mesma Mãe de Santo do Moranguinho. Que o Moranguinho deu umas aqui contra o Lourinho aqui, que saiu até... Saiu até Cavaco, viu? Cadê o Moranguinho? Quem assistiu o jogo do Moranguinho já vai saber aqui que o... O Moranguinho, em duas partidas aqui, ele deu... Ele matou... Você chegou a ver que ele matou lá... Que matou aqui e preparou oito de... A Mãe de Santo, ele tá acompanhando a sua live. Não, a Mãe de Santo tá com a olerite em dia. Tá tudo já. Tem três meses adiantado já. E o Maicon vai pra dentro nessa bola aí. Vixi! Nessa bola demais. A bola carregou. O Maicon tá acostumado a jogar com a branca mais pesada. Porque ele põe menos força, ela empurra mais a bola. Aí, 3x2, Igor. Aí, não escapa, não. 3x2, Igor Figueiredo. Extra Man é a solução. Disfunção erétil, ejaculação precoce, falta de libido. Extra Man neles. Resolva isso de uma vez por todas, pedindo sua amostra grátis de Extra Man, através do WhatsApp 94 99163 0443. Para resolver essa situação, seja o Extra Man da relação. Pega mais, então não acontece tanto de carregar desse jeito. Vixe Maria, se abriu todinho. É, se abriu quase todo, né? Não foi aquela maravilha. Mas do jeito que pegou nas três bolas, falei, vixe, vai sobrar tudo. O jogador de mesão está acostumado a trocar mais defesa. Não é tão, como é que fala? Não é tão agressivo quanto o pessoal da mesinha. Principalmente, a gente fala o pessoal da mesinha, os dois que são mais agressivos são o Baianinho e o Maico. Os demais jogadores são muito fortes, mas não são mais seguros. Pega o João Paulo, o Gradiador. Pega o Eduardo, o Pernambuquinho. São primorosos na defesa. Mas, geralmente, jogador de mesão, pega a Noel, pega eu, pega o Igor e tudo mais. Bola duvidosa, fora de ângulo, a gente não vai. Vai para a defesa. E também, se não for para ganhar o jogo, a gente não vai também, não. O Michael já está indo no telefone. Mamãe do céu, que bela bola, hein? Só que ele não conseguiu segurar a banca onde ele queria, não. E essa é uma jogada que o Michael já vai, porque ele sabe que se ele errar, pelo menos aquela bola ele vai tirar dali. E pode acontecer dele matar também e ganhar. O Igor já está indo descolando a vermelha. Já foi, já descolou, já parou do jeito. Vamos ver. Se o Michael matar, ele vai levar lá na cara do dois. Vai jogar puxando com efeito contra. Olha lá, puxou com efeito contra, para a branca voltar lá. Segurou com o zóio. Linda a bola. Aqui, o Igor se atirou. Ele sabe que ele precisava matar esse dois. Ele estava certinho. Matar um dois e mexer no três. E sobrou, sobrou boa para o Michael. 3x3, galera. Jogo totalmente empatado. Aqui, arrisco-me a dizer que esse jogo de bolinho, ele está mais bonito e está mais disputado que o jogo de... Muito mais, muito mais. De regra brasileira. A regra brasileira, começaram os dois errando muito. O Michael deu chances que não pode dar. Nesse jogo de bolinho, mesmo se você falha, às vezes você tem um lance de sorte que você pode defender e que não são todas as bolas que caem. Agora, no mesão, na regra brasileira, um erro pode ser fatal. Na regra brasileira, olha que linda a bola do Igor. Já parou daquele jeito. Agora vamos ver se o Igor vai girar essa bola branca ou se ele já vai parar por ali. Eu acho que ele vai dar um totózinho para tentar parar por ali. Vamos ver. Eu não estou vendo aqui... Não, me enganei. Eu não estou vendo o ângulo certinho da bola. Passou um pouco. A preparação não foi 100%, mas ainda cai. Olha lá. Essa preparação... A torcida chegou a soltar até um... É, acho que 4 a 3. O Michael acho que passou na frente. 4 a 3. Essas bolas só chegando. Por isso que eu falei, aquele 2, talvez ele jogasse girando. Porque se ele jogar nessa força, uma entradinha do bico que pega essas caçapas, ela segura ali. Ih, vamos ver se escapa da branca o Igor aqui. Ó, o Michael já é agressivo. Ele já vai para dentro. Não quer nem saber se o pato é macho. Ele quer ovo. Ele não quer... Olha lá. Ele não quer nem saber. E agora, Michael? Como é que faz para mexer naquele tesouro? Eu já preparo o corte... O corte... Pode preparar o corte para o meio. Eu já li jogando, cortando agora. Nossa, que graxa que é essa, seu Michael de Teixeira de Freitas? Ele jogou. Eu falei, se eu descolar a beireia, se eu não descolar, eu corto para o meio. Mas acabou não preparando o corte. Vai ter que... Vamos ter que trocar a defesa pela última bola. Que graxa que pôs o Michael aí, hein? O Igor tentou esse giro, girocago dessa vez. Eu acho que o Michael mata muito bem esse tipo de boba. É, parece que está mais fácil do que eu imaginava aqui. É, galera. 5x3, Michael de Teixeira de Freitas. O Igor acabou pegando mal nessa defesa aí. Quem faz 7? É. Se eu não me engano, é 5x3, é isso? 5x3. 5x3. Michael de Teixeira de Freitas. E é isso, seu girote. Que show, hein? Artilharia pura, hein? Fala a verdade, né? E dos dois lados, né? Artilharia pura dos dois lados. Está bonito de ver. Dos dois lados. Está um jogão. O cara da IBS, o que? Esse noquinha do concorrente. LBS. Está lá gritando para o outro lado, em vez de ficar assistindo. Ah, é? É. Ah, quem que deu branca aí? Quem deu branco? Michael. Michael deu branca? 5x4, branca do Michael. Eu nem vi, eu estava conversando com o Igor aqui. Vou nem mais. É, foi eu distrair um pouco, o Michael já foi lá e deu branco aí. Não posso descuidar um minuto. Não posso descuidar um minuto desse menino. É, esse tipo de jogada, colando as três bolas aí, os jogadores, geralmente, que estão acostumados a jogar bolinhas, não fazem. Geralmente, eles deixam sempre, pelo menos, duas bolas abertas para tentar descolar a terceira, né? Ih, será que é a vez do Igor, dá uma branquinha? Ai, 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 seu Michael, você ficou no ângulo certo para o Igor descolar aquela vermelha. Ela descolou, mas acabou não preparando. E, galera, o pessoal que comprou aí o pay-per-view da PSC, obrigado aí pela confiança. E, desculpe, eu não estou lendo os comentários aí do pessoal que comprou aí, que eu estou sem os comentários aqui, beleza? Estou sem os comentários. Isso aqui, geralmente, eu leio de outro celular, né? No canal do YouTube. Então, eu estou sem os comentários, mas tá, beleza. Vamos caprichar na narração aqui, que o pessoal, quando a gente está respondendo muito o comentário dando um salve. Ai, 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 deixa eu dar uma olhada como é que ficou isso aqui. Deixa eu aperto para o Igor aí, ó. O Igor, isso, isso é tipo de jogada de jogador de bolinha, mano. Deixa o aperto para o cara, que o cara fica... Tenta colar uma bola, mas, mano, assim, ele corre o risco do... Ele corre o risco do Michael matar e descolar, ou matar e cortar no meio, entendeu? Só que, contra o Igor, se ele jogar e deixar o jogo... E sobrar uma bola, ele pode perder o jogo, né? Olha lá, vai forçar, tentando preparar o corte para o meio, ó. É que não tinha muito ângulo para ele forçar a bola, né? Não, 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 não. Rapaz, o Michael está olhando para ir para dentro nessa bola. É agressivo mesmo, né? Sobrou meia bola, sobrou meia bola para ir para dentro. Não quer nem saber. Aí é camisa 9 mesmo, né, Wagner? Aí é atacante mesmo. Aí o time do Michael joga com 10 atacantes e o goleiro. Quando aperta e põe o goleiro ainda para jogar na área do adversário. Manda o goleiro subir ainda. 5x5, galera. Jogo pegando fogo. Essa bola que o Michael jogou, eu canso de falar nas transmissões. O Michael falou, ele é um tarado que ele vai nessas bolas. Só que eu já vi ele matar tanto essas bolas que eu acho que ele tem que ir mesmo, porque... Sim, sim, sim. Porque a bola é difícil para mim, né? Para ele, eu já vi ele e o Baianinho matar tanto essas bolas. Ele, Baianinho, Felipinho, João Paulo, gladiador. O obstáculo mais forte. Para mim, o ângulo não presta, né? E a característica dele é essa também, né, Wagner? De ir para cima, né? Exatamente. Exatamente. Esse tipo de bola aí corre o risco, às vezes, do Igor pegar, dar uma branquinha. Agora vamos ver. O Michael acho que vai nessa bola vermelha para o fundo. Na três? Agora vamos ver o domínio de branca para ele preparar a amarela ali. Vai tentar puxar ali. Embuchou, como a gente costuma dizer. E a preparação não tinha sido aquela maravilha não, hein? Como diz o Magnão, fibrilou. Fibrilou. Ficou lá dentro da boca. E o Igor também, aquela preparação não foi boa. Dá para ele girar com quatro tabelas lá, ó. Preparação não pegou daquele jeito e já complica um pouquinho. A complicação dessa... Não é matar a bola, é preparar aquele doido. Preparar aquela azul que era o problema. Olha lá. Tanto que não preparou também, ó. Olha lá. O Michael está tentando dar aquele espeto sem subida para o Igor. Ali o Igor não pode jogar chegando porque a bola vai para a boca. Vai ter que dar uma carregada no efeito ali e tentar tirar do repique ali. Olha, e não tirou do repique. Que chance do Michael pifar na série, gente? E se tiver série de desempate vai ser na regra de bola 8, né? Para isso, o Michael precisa ganhar. Ganhar essa série aqui, gente. É, aí sobrou um tiro que é difícil o Igor errar, né? De frente, com a mão toda na mesa. É, pifou na série o seu Igor Figueiredo aqui. 6x5. Se o Igor bater essa daqui. Essa daqui chegou a sobrar essa bola 2 para o... Chegou a sobrar essa bola 2 para o... Para o Michael de Teixeira de frente. Só que num ângulo meio esquisito, né? Para o Igor já sobrou. Já com a mão toda, o corpo todo na mesa. É difícil o Igor errar, né? Beleza, menino? Ih! Ai, 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 ai! O Michael tirou, foi com o olho aí, viu? Essa daí, o Igor chegou até a levantar os braços, comemorar, que ela tinha ido certinho para a caçapa. Chegou a soltar propaganda, alguma coisa? Não deu nem tempo, né? Soltar propaganda, né? Vamos. Assim. Aí sim. Vamos ver aqui, deu uma enroscada naquele 2 e 3 ali, viu? Hum, se atirou o Igor. Essa era uma bola boa, porque ele, naturalmente, naturalmente ele já matava, já ia mexer nas duas. Agora o Michael tem que pegar e executar para levar para a série decisiva. Olha, passou onde tinha que passar, tirou uma lasca do 3, hein? É, e parou de um jeito aí. Acho que nós vamos ter emoção, hein, galera? É, galera, vamos ter emoção aqui. 6 a 6. Quem pode mais, chora menos. A saída é do Michael de Teixeira de Freitas. Agora, se o Igor ganhar essa daqui, fecha o desafio. Se o Michael ganhar essa daqui, vamos ter o desempate no jogo de pulo chinês, galera. E como diz o nosso amigo Júlio César, da Rádio 100%, Jogo de Sinuca, agora é que são elas, né? Agora é que são elas. Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Exatamente. É a hora da onça beber água. Sobrou o Ais lá para o fundo. Se o Michael conseguir preparar bem o 2, porque essa bola do Ais, acho que ele mata. Se ele conseguir preparar o azul bem, ele para na cara da vermelha. Não, passou dois dedinhos. Ele pode tentar ainda matar a azul, ainda girar para a vermelha, vamos ver. Não, acho que nem passava a azul para cair. Não. É, respira fundo aí. Põe a mão no coração. Quem apostou aí, reza. O Michael passou muito perto de perder aqui. A branca pegou nos dois bicos da caçapa do meio. Igor. Agora? O Igor, acho que não... Será que ele vai nessa 3 para matar? Vai, se ele for no 3 para matar, ele vai jogar preparando o corte do 2 para o meio. E agora? Bola de risco. É só bola para ir para dentro, né? Ixi, o Michael está acostumado a jogar com a branca mais pesada. Ele colocaria esse 3 na boca e deixaria o 2 na frente. Agora, acho que ficou do jeito com o Igor descolar o 2, hein? Não! Pegou um efeitinho ali. Não é também a mesma resposta que dá as bolas belgas dessa daqui, né? A diferença é muito grande. Nossa senhora! Escapou do repiquinho por um dedinho aí. E deu um aperto no Michael aí. Jogo duríssimo, hein? Nossa senhora! Põe a mão no coração aí, o torcedor do Michael de Teixeira e Freitas. Se for cardíaco, pode consultar o médico amanhã. E olha, a defesa do Michael... Do Michael, não, do Igor está pegando na veia. Está espetacular, hein? E aí, o Michael... É que o Michael, ele é agressivo, mas... O jogo, assim, mais seguro era jogar só chegando no 2, né? Essa daí, essa bola pode... Pode o Igor tentar o giro de meio, né? Vamos ver se ele arrisca. Está no ângulo certo. Arriscou! Pegou o caminho certo. Ixi, agora ficou um tiro meio esquisito, hein? O Michael vai nessa bola, hein? Põe a mão no coração. O Michael vai nessa bola, hein? Não foi. Não foi para dentro o Michael e não acertou a defesa. Isso que é duro, hein? Achei que o Michael ia para dentro. Ele está sentindo mal com essa bola do mesmo tamanho ali. Aí, eu acho que ele não escapa do Igor, não, hein? É, galera. E vamos esperar a branca aí ainda. É, aqui deu o Igor Figueiredo. Cubano. Naquela? Vou chamar o... E aí, Michael, foi com emoção. Né? Mas... Você apoiou um pouco dessa branca, Michael? Não, Magnão. É... Como eu te falei, eu jogo 24 horas praticamente em bola pesada. Bolão pesada. Nessas bolas aqui, eu jogo bem. Mas hoje eu não joguei muito bem, né? Devido também... O Igor jogou muito bem. E ele matou muita bola nessa mesinha aí. E joguei assim. Ninguém joga só para vencer, não. Entendeu? A gente tem que aprender a ganhar e perder. Está de parabéns ele por vencer duas séries. Como eu falei no começo aí, eu quero revanche. Em breve vai ter esse jogo de novo. Agora é mais caro. Se Deus quiser. Agora sim. Agora é mais caro já. Agora vamos... Cadê o Igor? Agora vamos ter que chamar o Igor. O Igor foi guardar o taco dele lá. A gente vai esperar ele chegar aqui. Fala aí, Girotti. E essa última bola aí, Michael, todo mundo achou que você ia lá para o tiro. Mas a branca ficou numa posição ruim, né? Essa bola aí eu escolhi jogar defesa. Mas essa mesa tem a tabela dela, que é a minha morte. Essa tabela de cá. Então a bola pegou e morreu lá, entendeu? Mas isso aí não é surpresa não, porque a gente encontra várias mesas que tem esse tipo de tabela, né? E aconteceu que ele jogou muito bem e mereceu vencer. Sim. É, eu quando sobrou aqui, eu falei, pelo que eu conheço do Michael, ele costuma ir para dentro nessas bolas. Mas quando você está sentindo mal com a branca, alguma coisa assim, você já não tem aquele controle. Exatamente. Vinha na mesinha lá, com certeza eu vou jogar essa bola para dentro. Exatamente. Mas eu tentei jogar na segurança, que a mesa deu um pouco de descaída, né? E é isso aí. E sobrou. Sobrou a bola para ele. E sobrou. Agora vamos chamar o Igor aqui para dar entrevista também. Parabéns, Igor. Igor, e aí, você estranhou muito? Ou está bem? O jogo começou bem quente, né? É, o que acontece, o Bolinho jogou muito agressivo. Eu não vou ficar defendendo igual o Snooker. Até porque a mesa é pequena e proporciona os ataques. É o campo dele, né? Eu saí até muito bem. Ele deu um corte, um pouco de sorte, onde ele fez dois a dois. Mas o jogo foi equilibrado do início ao fim. Então, ganhei do Rei do Bolinho. Eu acho que eu estou muito feliz. Ganhei as duas modalidades, nem joguei o pool. Eu acho que eu estou no rol agora dos longos da Snooker. Já está pronto para ser desafiado, né? É, já estou aí, galera. Já estou com o troféu do rapaz. Parabéns. Parabéns para o Igor. Foi um show de Sinuca no Mesão. E no... Eu acho... O que você achou? Eu acho que o jogo de Bolinho deu mais emoção, porque foi 7x6. É que ataque também o tempo inteiro. A natureza... Nós, brasileiros, gostamos desse negócio de ataque. Se bem que a regra brasileira foi ataque o tempo inteiro. A infelicidade foi as três partidas que ele passou o batido que poderiam ter ficado um pouco mais equilibrado. E eu deslanchei. Exatamente. Aqui também eu comecei um pouco na frente porque ele errou uma bola boa. E vocês deram no começo umas trancadas bonitas, né? Sim, sim. Você deu uma trancada, matou a bola, descolou. É, mas como eu te falo, muitas jogadas eu perdi o controle da Branca porque a bola é de massa. Se fosse a normal, a Aramite, até que o Solvala... Sem dúvida, sem dúvida. Com certeza teria um pouco mais de controle de Branca, mas foi bom, foi bom. É, eu falei na transmissão como a gente é jogador, né? O Maico apanhou um pouco dessa Branca porque é do mesmo que também está acostumado a jogar com aquelas Branca pesadona, né? Mas as Branca nem já estão. E eu falei que o Igor também para jogar com bola de massa os toques que você vai dar já não aceita tanto toque, né? É um pouco... É a bola mais leve, então tem puxadas involuntárias. Então você sabe como é que é. Exatamente. Mas foi bem bacana. Acho que o jogo criou uma emoção bem bacana. E... Exaltações... Mas foi legal, foi legal. Assim ainda... Do jeito que está aqui ainda o pessoal da mesinha é mais exaltado, né? Isso, é que está mais acostumado. Mas os profissionais que trabalham não podem ficar do lado de fora torcendo politicamente. É. Isso daí... É imparcial, não? É. Mas é mais um importante que foi tudo bem. Foi um show, a galera acho que gostou. E vamos torcer para os próximos desafios e mais sucesso. E eu acho que é isso aí. Fazer mais eventos para a galera assistir aí. Vamos... Se Deus quiser, vamos ver se a gente traz mais gente do Mesão. Eu lá na arena já trouxe bastante jogadores do Mesão. Jota, Laércio, Bebeto, né? Noel, não pôde participar, mas queria ter ido também. Eu quero agradecer aí, ó. Max Tati, Papaguara, PSC, Town, a Impression Kills, vocês aí, Bagnão. Girote. Qual é o seu nome mesmo? Girote. Girote? Girote. Girote ou... Como é que é o nome do nome? Cubano. Cubano. O Ed, proporcionar esse show aí. Ao Ricardo, o juiz oficial dos eventos, né? Junto com você, comentarista e juiz, sei lá. Exatamente. Obrigado a todos aí pela audiência aí. Espero que tenha sido sucesso. Valeu, Igor. Muito obrigado e parabéns. Que venham muito mais eventos desse jeito. E segue o Igor lá. Arroba Igor Snooker. Aí, arroba Igor Snooker, arroba Maicon de Teixeira Oficial, arroba Vagnão Araraquara Sinuca, arroba Luva de Mica Oficial, oficial Luva de Mica, hein? Giro na Sinuca. Giro na Sinuca, arroba Giro na Sinuca, arroba PSC, esqueci de alguém? Cubanos. Cubanos, eu não sei o Instagram do Cubano. Cubanos Live. E é isso aí. E aí, galera? Vamos falar aqui. Vamos comemorar. Vamos comemorar. Vamos jantar, bonitinho. Isso. Que bom poder dar início a uma nova história. Uma história de buscas, sonhos, alguns fracassos, mas, acima de tudo, tentativas. porque, assim como diz o poeta, quem acredita sempre alcança. E desistir nunca foi uma opção. Pelo esporte e por você, nós sempre acreditamos que daria certo. E desta vez, conseguimos. Foram meses de planejamento para que chegássemos a um resultado de contemplação. E hoje, podemos afirmar com exatidão que o Pay Per View o PSC é realidade. Fizemos uma transmissão impecável, uniforme do início ao fim, onde todos aqueles que adquiriram e acreditaram mais uma vez, assistiram de forma confortável um desafio inédito, com uma qualidade de áudio e vídeo excepcionais. O desejo da PSC sempre foi elevar o nível da sinuquinha, buscando meios de profissionalizar o esporte e valorizar os atletas. E o Pay Per View é o único meio de dar visibilidade internacional ao esporte que mais cresce no Brasil, através da criação e produção de grandes eventos. Se você, assim como nós, deseja ver a sinuquinha no topo, faça parte da nossa família, porque juntos somos mais fortes. Aguardem mais novidades. Voltamos para ficar. PSC. Professional Snooker Championship. Os melhores estão aqui.